Obrigado galera do Radar, grande beijo pra vocês, queria que todo mundo participasse, presenciasse nossos shows, juntamente em São Paulo, em qualquer lugar desse planeta, Brasil e do mundo, é isso aí. Se já nem sei o meu nome, se eu já não sei parar, Viajar e mais, eu vejo mais a rua, Luz, estrada, cor, o jipe, a mar e lá, Baco é o 10, 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 Mas, iremos tentar, Deve ter parado, Vamos aguardar, Vamos lá, Partir, 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 Beijão pra vocês Beijão pra vocês